Deixe fazer vencedor, pra arrancar do seu peito essa dor Que te machuca e faz duvidar de mim Regra de a luta, porém maior do que ela sou eu E hoje a paz abandona os meus, nessa batalha eu vou confiar Não ouvidas, o autor da sua fé Lembra quem eras, e hoje tem você Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus, aleluia Eu estou aqui, pra outra vez te fazer vencedor Pra arrancar do seu peito essa dor Que te machuca e faz duvidar de mim Regra de a luta, porém maior do que ela sou eu E hoje a paz abandona os meus, nessa batalha eu vou confiar Não ouvidas, o autor da sua fé Lembra quem era, e hoje tem você É ali, e hoje tem você Em mim Graba quem é, porque ela é, e hoje tem Cristo Amsa Amgua Ama 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 Ama